Você vai precisar de uma cebola roxa como é essa, ó. Vai pegar uma faca, vai cortar em cruz, ó. Assim e assim. E vai escrever o nome de quem você quer separar. Vou pegar esse pedaço de papel menor aqui. Vamos pensar que a sua rival é Antônia dos Santos. Santos, você escreve o nome dela e atrás o nome dela, de costa ela, escreve o nome da pessoa que você gosta ou simplesmente o nome com quem ela está hoje. E coloca no meio da cebola. Você vai pedir para a Dona Maria Padilha. E vai ferver água. Cortou ali, você vai e ferve água, tá? Desse jeito aqui, ó. Pega a cebola, pega qualquer recipiente e aqui, ó, você já mentaliza que este casal se separe. Água quente, ó, bem fervendo, ó. É isso que eu quero que você faça. Bem desse jeito, ó. Desfeja e mentaliza com bastante raiva a separação que você quer. Ainda aqui, com essa água bem fervendo, você vai pegar palitos de dente, tá? Eu vou precisar de novo, ó. Eu vou espetar aqui, ó. Não cortei um cruz, então ela está separada em quatro partes, ó. Vou colocando e mentalizando o casal separado. Eu pego aqui também algumas moedas, porque eu tenho que pagar esse trabalho para a Dona Maria Padilha. Ó. Eu coloco quatro moedas. O trabalho de Dona Maria Padilha. Esse aqui é óleo de rince. Mostra aqui, por favor. Você pode usar óleo de rince, que você conta em casa de umbanda, ou óleo de mamona. Os dois óleos têm função de separar, tá? Aí você vem, ó. Desta forma aqui, ó. E despeja óleo de rince. Aqui eu tenho. Eu não usei ali nove palitos. Agora eu vou usar nove alfinetes. Enfim, o nono alfinete. Nove alfinetes. Desse jeito. Você vai trabalhar exatamente dessa forma. Agora você vem nessa água ainda quente e coloca nove pedras de gelo. A água quente foi para causar briga, tá? Agora o gelo é para esfriar o relacionamento. Depois que esse gelo estiver derretido, você pega a cebola com tudo que está aqui e coloca sobre um prato, que pode ser de qualquer cor, viu? Não precisa ser vermelho, não. Do jeito que está aqui, você leva e coloca em uma encruzilhada ou em frente a um portão de cemitério. Tenho certeza. A simpatia da cebola roxa vai te ajudar a afastar esse casal e você vai alcançar o que de fato você deseja. Boa sorte.